Para, minhas marucas e minhas marucos! Tava com saudade de mim, eu tava com saudade de tu. Pra vocês que não me conhecem, desavisado, desajustado, destrambelhado, que não me conhecem, que moram em Nárcao, ou que não estão me reconhecendo com ela de que eu fiz a sobrancelha de rena, eu me chamo Brit Esprit. E esse é meu vlog. Eu queria dizer que é um prazer inerrenado, imensa, imperecível, um prazer enorme, muito grande mesmo, estar aqui falando com vocês em mais um tutorial de vereza. Mas antes de começar o tutorial, eu queria pedir, pedir não, eu queria exigir que você desse um like, um comentário, ou quiçá compartilhasse o vídeo, tá? Que eu achei que eu vou gastar minhas maquiagens, que são tudo coisa cara com você, e não vou gastar à toa. E o tutorial de hoje é pra você, Maruca, é pra você, Maruco, que quando faz maquiagem fica parecendo um filtro engraçado no TikTok, que vem passando vergonha nos eventos, que é a de quem não sai desse maquiagem fica parecendo uma palhaça, tá? Vem comigo no VROG da Brit. E hoje a terapia não é só comigo, é com a Yara, a minha convidada maravilhosa que eu chamei pra ajudar você a sair desse complexo de patati patatá. E a Yara que é maravilhosa, psicóloga, digital influence, drogueirinha, humorista. Vem pra cá, pequena Arô! Oi, gente! Tudo bem? Já tô até maquiada aqui, Brit. Que maquiagem de papo é essa? Depois tu me ensina isso, hein? Pode deixar. Mas eu vou ter que te dizer que eu tô muito borada contigo. Por quê? Porque eu tô muito borada. Como assim, gente? Vai fazer a sócia comigo agora, pequena Arô! Eu? É que ontem, ontem eu liguei pra você, liguei, aí tu não atendeu. Aí depois tu manda uma mensagem pra mim falando assim, miga, sua louca, nem vi tua ligação. Menina, não vi mesmo, eu não vi mesmo. Eu tenho provas do que eu tô falando. Para muito. Produção, solta o vídeo. Meu Deus. Eu não tenho produção, sou eu mesmo que solto. Mas ontem, quando você me ligou, eu tava realmente culpada. Tá bom na minha cara de que eu acredito no que eu tava falando. Mas eu só te perdoo por causa de que, ó, aprendi contigo, agora eu tô usando esse truque por geral. Não é bom? Os boyzinhos que ficam atrás de mim, correndo atrás de mim, achando meu saco. Agora eu olho e falo, e querido, não sei, tava tomando banho. Faz a de difícil mesmo, é isso aí, tem que ser desse jeito. Aí eu faço mesmo. Agora nessa quarentena, esse momento maruco que a gente estamos vivendo. Algum momento tu parou e falou assim, ai, acho que eu vou ficar maruca? Ah, tem, né? Inclusive eu sinto falta de festa, porque eu sou muito baladeira. Então eu saio demais. E aí agora já já faz um ano que eu nem sei o que é festa mais. É, não vejo meus amigos há sete meses. Tem amigo meu que se eu encontrar, acho que eu já nem lembro mais, Arô. Arô, eu tô viciada em tudo. Tu não tá entendendo, garota? Eu te sigo em tudo. Eu te sigo no TikTok, no Instagram, no Facebook, nos aplicativos de relacionamento. Gente! Num Orkut que já nem tem mais, na rua, na chuva, na fazenda, na caseira de sapéu, tudo isso Guilherme. Aqui eu fico vendo o teu vídeo e repetindo eles, ó. Sabirup? 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 Velho e rebelo, velho e rebelo. Mas tem uns que são meus preferidos. Aqui eu vou dar pra Márcia que tu ensina o truque de entrar e se pesar sem pagar. Tudo bem, Joia? Boa tarde, tudo bem? Credo, essa balança tá errada ou eu te engordei muito? Tchau, gente. Obrigada. Bom trabalho. Já é um sofrimento tu subir naquela balança pra tu ver a conta que tu tá perguntando ela vai pagar pra sofrer, gente? E tem aquele truque também que a gente coloca a culpa na balança, né? Tá desagurada, hein, querida? Tudo isso aqui? Tá errado? Sim. Você já participou de um aplicativo de relacionamento? Já se inscreveu? Tá ainda? Nunca mais saiu? Como é que tá a situação? Ah, eu já, né? Inclusive eu tive um encontro com um, não foi muito bom. E aí o rapaz começou a passar mal. E quem que teve que cuidar, a Brit? Eu. Eu virei mãe. Que isso? Era pra ser um date ali. Ah, não. Agora, ouro, eu tenho um perfil no site de relacionamento. Mas assim, o meu perfil também é super simples. A descrição não é super simples, entendeu? Eu vou aturar. Tá respirando, não olha pra mim. A minha questão também no aplicativo é o seguinte, assim. É que eu não coloquei a minha foto, né? Ahn. Coloquei a foto da... 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 da Graça Nossa Ferra. Ah, é? O que acontece é o seguinte. Meu celular, ele tá muito velho, sabe? E aí a resolução da minha câmera é ruim. As fotos ficam ruim. Sai embaçada, sai tremida, esquisita. Não valoriza a minha beleza. A vida toda eu escuto as pessoas falando. O Bridget é a cara da Graça Nossa Ferra. O Bridget parece muito a cara da Nossa Ferra. Lembra um pouco mesmo. Olhando aqui agora, tá dando pra perceber. Vou virar aqui, ó. Tu olha as perfecidades aqui mesmo, aqui ó. Dá uma olhada aqui. Aham. Deu certo, assim, quando você saiu com algum boy? Isso. Ele viu e falou. Porque aí quando eu marco o encontro que eu chego, eles olham pra minha cara, fica de boca aberta, mete o pé, sai correndo sem parar. Uma parada. Aí eu falei, gente... Eu acho que é porque eles assustam com a beleza. Como é? Porque eu acho que ele olha assim e fala, nossa, parece muito a Graça, enfim. Eu não vou conseguir, né? A make de hoje é uma make tendência, tá? Que é uma coisa assim, o simples e o bonito. Então assim, a gente vamos usar poucos elementos. Eu já fiz a minha pele, como você pode ver. Só um toque. Só um toque. A gente quer pele de pêssego. Aham. É, vocês de casa aí, faz a tua pele aí, entendeu? Se é pra usar base, tu usa. Se é massa corrida, tu usa. Se é concreto, tu usa. Aí tu vê a tua necessidade aí. Delineador. Você vai usar o quê? Um delineador. Já botei. Hoje eu tô pro crime, né? Aqui em casa mesmo, né? É claro, eu não vou sair pra lugar nenhum. Passa num brushzinho. Isso, isso aí. Aí a gente, ó, fazemos um olho de gato aqui, entendeu? E depois aquilo, ó, um grosinho, pra dar uma salva. Bem basiquinho. Isso, é isso aí, tá? Os produtos de maquiagem, né? Tá pela hora da morte, tu não acha? Eu acho. Que assim, ou você tem um carro, ou você cuida da tua pele. Aí eu, de vez em quando, eu improviso. Tu vê aqui, ó. Usei o batom no lugar do brush. Vou passar um rimeuzinho. Isso. Cara, diz que o brush é mascara, eu uso isso aqui. E tu? Tu tem alguma dica assim, alguma coisa que tu faz? De, de, de... Uma coisa natural, caseira, que tu faz? Eu faço uma skin care, né? À noite. Skin care? Deixa eu só... Deixa eu só... Dá uma lavadinha no rosto. Deixa eu só falar com a Maruca aqui. Skin care. É aquela coisa que tu faz, que tu limpa, tu hidrata, tu... É isso que tu faz. Pode continuar. É isso. Uma mascarazinha ali no rosto. Passa também com um sabonetezinho, um creminho, né? Pra dar uma hidratada. É isso. Pra dormir bem sereninha. Aí acorda, depois lava o rostinho de novo. E aí vai deixar na pele mais tipo a sua, assim, bem pêssego. Bem pêssego. Bem pêssego. Bem pêssego. E assim, nasci assim, Nerona. Aqui, ó. Fiz a gatinha. Um dia... Gatinha maior, Zé. Onde é que tu aprende essa parada a se maquiar desse jeito? No Tiktok? Alguns tutoriais, né? Que eu sempre vejo, assim. Aí eu fui... Fui tendo uns anos de experiência, né? Olha só como que tá bonito, ó. Mas não é real mesmo, Brit? Ó. Foi eu que fiz, não. Caô. Eu tenho maquiador, sabe? Caô? Eu não tenho ninguém pra pitiar meu cabelo. Eu tenho maquiador. O que tem de maquiais e de receitas de comida no Tiktok? Eu acho que a Boca Rosa e o Rodrigo Hilbert se juntaram e criaram o Tiktok. Passar mais um brush, né? Tô achando faquinha, tô achando... Tá com pouca sal no Tiktok? Passa o brush, passa. Aqui, sabe o que eu gosto de fazer? Segue essa dica aqui, ó. Não sei se tu faz na tua. Ó. Que quando o sol bate, ele pega onde, dirô? Na maçã do rosto, no osso do nariz. Aí não parece que eu peguei um solzinho? Parece que deu uma coradinha ali, passou uma tarde tomando sol. Eu gostei da dica. Mas como é que é isso? Assim, se alguém chega uma amiga tua, uma corega tua, chega e fala pra você, Ô, eu tô bonita, minha maquiagem tá bonita. O que que tu faz? Dependendo da pessoa, né? Eu faço cara de paisagem. Só quero fazer uma brincadeira contigo que chama. Olha bem pra minha cara. Eu vou parar essa situação e tu vai reagir aí no teu carão aí, do teu jeitão aí, que tu sabe fazer melhor que ninguém. Entrei na roja, experimentei 275 peças de roupa e não levei nada. E a vendedora ainda pergunta, mas nada serviu? E sai triste, né? Sai tristinha. Primeira vez da paquerinha na minha casa. O tiroteio come na comunidade perto de onde eu moro. É só aqui, ó. Olhão regalado, apavoramento, coração na garganta. E fica rodando igual a barata tonta. Isso acontece direto, galera. Traicado, gente. Quando eu arrumar, eu já grito pra ele, abaixo e protege a cabeça. E vão viver. Estendi a mão pra cumprimentar alguém e fiquei no vácuo. Já olha a unha e fala, gente... Retribui o tchau da pessoa, mas não era o comigo. Ah, sempre bom ser amigado, né? Tudo bem, tudo bom. Não era pra mim, eu sei, mas tudo bem. Boa tarde, aproveitando. Acordei feliz hoje, tô saindo dando tchau pra todo mundo. Tenho que tirar coisas do carrinho do supermercado, porque o dinheiro não vai dar pra pagar. Falei, moça do céu, peguei tudo errado. Pera aí que eu vou ter que voltar ali e refazer a minha compra. Hoje eu tô um pouco distraída e aí eu acabei pegando tudo aqui, ó. Já volto. E aí eu refiz a compra. Tô parando de ser consumista, tô parando de ser consumista. Tô parando logo assim. Agora, tu parou de dinheiro universitário, tu fez psicologia, né? Fiz, sou formada em psico. Eu queria assim, tirar umas dúvidas. Eu não, na verdade, né? O meu público, as pessoas, o pessoal que tá em casa. Eles mandam pergunta pra caixa do meu e-mail. Tá cheio meu e-mail, tá cheio de perguntas. Muito requisitada. Aliás, você de casa, Maruco, Maruca, que queira mandar suas perguntinhas, o endereço é arroba.com.br Manda uma mensagem. Eu tenho a resposta. A primeira pergunta aqui do Fran aqui, ele quer saber o seguinte. Psicólogo é como se fosse um GPS que nos leva pra dentro de nós mesmos? É basicamente isso, né? Porque o psicólogo, ele ajuda você a se conhecer melhor, seus sentimentos, limites, enfim. Quem tem grupa, personalidade, paga duas consultas? Não, não. É só uma mesmo. Tem pessoas que precisam de terapia e outras que precisam de três tapas na cara pra acordar pra mim? Claro, com certeza. As minhas amigas mesmo é uma. Você tem espaço na sua agenda pra uma consulta? A pergunta é minha, tá né, Deren? Tem espaço pra mim? Olha, Brite, por enquanto não. Mas, quando abrir, posso te avisar assim, pra gente tá marcando, com certeza. Minha mãe disse, pra não parar com estranho, eu devo chamar meu psicólogo pra um café? Ó, o psicólogo, se ela já conhece ele, perfeito, pode tomar um cafézinho com o psicólogo dela, ali mesmo, ó, na sessão. Agora, se ela não conhece a pessoa, mesmo que seja um psicólogo, ela tem que conversar primeiro ali, se identificar, né? Porque o psicólogo é isso, é como se fosse qualquer pessoa. Eu não chamaria um café, mas um chopper gerado, um franca passarinho, uma linguiça merda, eu chamar. Você, no teu grupo de amiga, você, assim, faz a psicóloga, assim, ajuda a amiga, você dá essas consultas, assim? Olha, ai, consulta não, porque não adianta, né, Brite? Eu falo pra ela, gente, principalmente com ex, sempre tem aquela amiga que não escuta o que a gente fala, que aí vem com aquele papinho, mas dessa vez ele mudou, pelo amor de Deus. E aí eu falo, amiga, ele não mudou. E aí ela volta com ele, termina, e qual é o meu conselho, qual é a minha frase pra ela? Eu avisei. Os problemas de família vem tudo do pai e da mãe? Sim, no como a pessoa foi criada, e aí a terapia ajuda isso, né? Entendi. A desfazer, talvez, algo que tá enraizado ali na pessoa. Sim, aí em casa, com certeza, o problema vem do meu pai e da minha mãe. Quem conhece o meu pai e a minha mãe sabe disso. Você tem. Brite! Que, mãe? Tão te falando, galera, por quê? Não, eu não falei nada contigo, não! Olha, Brite, se eu fui te buscar, Brite... Minha mãe escutou o que eu falei. Tô errada. Ai, Lua, tá acabando. Eu gostei tanto de falar contigo, seu maluco. Ah, que pena! Aqui eu peço pra as convidadas, pra elas terminarem falando assim, Pai um maluco pro maluco que tô em casa. Uma frase de incentivo, um pensamento, uma parada bonita. Pra essas maluca que não sabem o que falam, que quando começam a namorar, diz que é o presente de Deus, e quando termina, diz que é livramento de Deus. O que que tu tem pra falar pra elas? Não te desanimes, porque até um pé na bunda te empurra pra frente, Bite. Nossa, você falou tudo agora, Lua. E assim, depois dessa frase maravilhosa... Essa é emocionante, né? É muito, né? Essa é de arrepiar. Eu vou terminar, te agradecê-la. Um grande beijo. Obrigada, Maruca de Marucos, que estão em casa assistindo nós. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijo, gente! Até o próximo vídeo. Não vai perder, hein? Tá, Maruco?